Então, a hormona antimulheriana me diz se eu preciso fazer ovo doação ou não? Não! Não é indicação de doação de óvulos ou FIVI com óvulos doados pela hormona antimulheriana. A hormona antimulheriana me diz estritamente quantidade. Claro que nós vamos ter que levar em consideração idade como fator principal para indicar ovo doação e segundo, nós temos que levar em consideração se essa paciente tem ciclos regulares ou ciclos menstruais mais ou menos regulares, pelo menos, para que ela consiga esses óvulos, folículos, óvulos e gravidez. Então, indicação de óvulo doação não necessariamente é pela reserva ovariana, a menos que a paciente já tenha parado de menstruar, a menos que a paciente tenha, por exemplo, mais de 45 anos de idade. Então, o mais importante é a idade, se ela tem ciclos menstruais. A reserva ovariana só vai me dizer, o hormônio antimulheriano só vai me dizer se eu vou conseguir um óvulo, dois óvulos, cinco ou quinze óvulos e aí eu vou saber qual é o esforço que eu preciso fazer para conseguir meus óvulos e talvez conseguir aqueles embriões euploides, que é o embrião normal. Se, por exemplo, eu tenho mais de 45 anos, a indicação, por mais que você tenha uma reserva ovariana alta, a indicação possivelmente será pela expectativa de conseguir embriões bons e pelo esforço que você precisa fazer. Então, o médico te dirá, olha, você precisaria talvez fazer cinco fertilizações in vitro para conseguir cinco óvulos e isso vai te dar chances. Mas não necessariamente nós vamos conseguir, nós vamos saber... Tchau, tchau.